Música Notei que a noite atrás, fascinante como o mar Primeiro ela seduz, pra depois te arrastar Convite pra pecar, na calada o que mais tem Passaporte da alegria, meu trutas não tá de cem Quem é quem? Passa a ver, sangue é difícil Sexta-feira quem cheira na beira do precipício Vaidade e vício, luxo e ostentação Onde cada um carrega um deserto no coração Ilusão faz o âmbar de prisioneiro A química transforma a mente no cativeiro O cheiro do dinheiro atiça a interesseira Que quando escuta um carro se mole igual cachoeira Sem caráter, sem conduta, puta baladeira Não vale uma noite, mas te fode a vida inteira A noite tá cheia de alma vazia Que vem só pra apagar a luz que ilumina seu dia Madrugada fria, coração de gelo E elas conseguem tudo só com a magia do grelo Hora do pesadelo, os cop na captura Viço vira doença e as pequenas vendem a cura Caminhado escuro, os PM também procura Eu vejo as viaturas querendo que te loucura Inocência se perde, um amigo te trai Sexo, insônia na Babilônia que cai Ambição, sedução, tentação pa ilundir O mundão faz os convite, é muita treta resistir Ambição, sedução, tentação pa ilundir O mundão faz os convite, é muita treta resistir O amanhecer pra muitos traz esperança Pra alguns só maldade, vaidade e inveja em vingança Tem mano que se cansa desse mundo cruel Atropela a própria vida e se perde no papel Veneno da cascavel, no mais bonito frasco Rosas que cheiram pó, pura perfume, plome fraco O afundo barco, te deixa sem direção O encanto da sereia te lança na solidão Massacra o coração na mente mano, traz sequela Tu morra a avenida, eu vejo a vida na novela Sem paisagem bela, afinal feliz é besteira De quanto cê precisa pra esticar sua carreira Sonhos viram poeira, a ambição consome Sena triste que testa, o limite do homem Na Babilônia some o sonho do aventureiro E a mentira do dinheiro cega vários verdadeiros Terra de interesseiros, cidade suja e insana Droga, bebida e xana, tudo vem fácil com grana Mentira emana, com isso que não te ama Inimigo vira amigo, monte se joga na cama Almas em chama, perdição, pecado inflama Uma pá virando porco pra tirar o pé da lama Essa é a vida, pra muito morte sem cor Num caminho espinho que se disfarça de flor Estrada de dor, pedras de fogo, sorriso Sangue seja bem-vinda ao que restou do paraíso Babilônia, verde e chama, quero ver, existir Babilônia, verde e chama, quero ver, existir Babilônia Babilônia Ambição, sedução, tentação pra iludir O mundão faz os convite, é muita teta resistir Ambição, sedução, tentação pra iludir O mundão faz os convite, é muita teta resistir